Olá, você está em Exame.com. Eu sou o Marcelo Poli e esta é a segunda edição do Direto da Bolsa. Uma terça-feira que teve a Gol voando alto na Bolsa. As ações preferenciais estavam entre os destaques de alta do Ibovespa nesta tarde, com valorização próxima de 5%. A notícia que movimentou os negócios hoje é a de que a Gol registrou em junho uma taxa de ocupação de 70,5%. Um aumento de 5 pontos percentuais na comparação com o mesmo mês do ano passado. É o maior índice registrado no mês de junho nos últimos cinco anos. Lá fora o dia foi do chefão do Federal Reserve falar. Ben Bernanke não deu sinais de que está próximo de tomar novas medidas de estímulo monetário para impulsionar a fraca economia americana. O presidente do Fed disse apenas que está pronto para agir e que a recuperação do país estava sendo reprimida por condições financeiras apertadas devido à crise da dívida da zona do euro e as incertezas sobre a política fiscal dos Estados Unidos. E parou por aí. A falta de sinais de novas medidas fez a maioria das bolsas perder o fôlego hoje. Enquanto isso, o HSBC cortava o preço-alvo em 12 meses para as ações do pão de açúcar. O valor caiu de R$ 120 para R$ 115,00, mesmo assim o potencial de valorização de 51%. A recomendação segue classificada em compra. Motivo desse corte está na demora do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, também conhecido como CAD, em julgar a compra da Casas Bahia pelo pão de açúcar. No entanto, analistas afirmam que a Via Varejo, que é a empresa que reúne Casas Bahia, Ponto Frio e Nova.com, tem boas perspectivas, mesmo com o atraso na captura das sinergias. Ações preferenciais do pão de açúcar vão bem em 2012, com valorização de 20%. E uma última notícia, o executivo Leonardo Pereira foi indicado pelo ministro da Fazenda Guido Mântega para ser o novo presidente da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. Substituindo Maria Helena Santana, cujo mandato terminou no último dia 14. Leonardo Pereira é ex-diretor do Citibank, ex-vice-presidente financeiro da Gol e da NET. Com isso, Guido Mântega surpreende o mercado, quebrando a sucessão de ex-executivos da BMF Bovespa na presidência da CVM. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre o mercado, você encontra aqui em Exame.com. A gente se vê amanhã! A gente se vê amanhã!